O Lugar de Santa Luz Oh, que glória haverá no céu Glória, glória sem igual no céu O Lugar de Santa Luz onde reina o meu Jesus Vem juntinho do nosso eterno Deus Nuvens lá não chegarão porque a face do rei É muito linda e brilha mais que o sol E o Espírito de Deus ilumina todos os seus E as tristezas para sempre pindarão Oh, que glória haverá no céu Glória, glória sem igual no céu O Lugar de Santa Luz onde reina o meu Jesus Vem juntinho do nosso eterno Deus Oh, que glória haverá no céu Glória, glória sem igual no céu O Lugar de Santa Luz onde reina o meu Jesus Vem juntinho do nosso eterno Deus Vem juntinho do nosso eterno Deus O Lugar de Santa Luz onde reina o meu Jesus Juntinho do nosso eterno Deus Vem juntinho do nosso eterno Deus